Aperta... Ah, manda aí, então, cara. Tá gostosinho com esse cabelo, hein? É, então. Nossa, burrinho. Bem bonitinho. É, do jeito que eu gosto. Burrinho gostoso. Burrinho! Vai encarar... Tchuto, tchuto, tchuto. Eu passo mal, galera. Zazô, zazô. Eu passo mal demais. Oi, vale de código, cara. Código novo é... Ah, tenta de novo. Não, não, você mandou errado alguma coisa.